Como a bijuana sempre reclamou Da mini saia que a fia tem O namorado se invocou também E certo dia pra ela falou Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Mas ela respondeu Facilita pra dançar o chei em em Facilita pra peneirar o charém Facilita pra subir no caminhão Facilita pra passar no ribeirão Facilita como a bijuana sempre reclamou Da mini saia que a fia tem O namorado se invocou também E certo dia pra ela falou Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Mas ela respondeu Facilita pra dançar o chei em em Facilita pra peneirar o charém Facilita pra subir no caminhão Facilita pra passar no ribeirão Facilita pra passar no ribeirão